O serviço de orientações sobre drogas, o Ligue 132, atendeu cerca de 7 mil pessoas em todo o país nos três primeiros meses deste ano. A cocaína e derivados como o crack representaram 42% dos atendimentos. O serviço garante o sigilo e o anonimato e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e fins de semana. Desde que foi criado há 10 anos, mais de 250 mil pessoas já foram atendidas.